Sim, chegou o Albáfrica de Peixes aqui no servidor chinês e eu fiz poucas gameplays com ele, porque o emulador tá travando toda hora, eu mais reinicio o emulador do que joga, então vou jogar aqui com vocês, torcer para o emulador não travar. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo de canal do Nekthang Se Awakened, porque o nosso protagonista do vídeo vai ser o Albáfrica, e como já estava dentro da minha expectativa, sim, curti muito o Albáfrica. Vou dar um resumão aqui para quem ainda não viu o vídeo do Albáfrica, as tradições e tal, porque é a Fugue Sangue, como ele ataca em área, eu reforcei que ele pode usar Jacinto para reduzir demais o dano do inimigo, é a Fugue Sangue para aumentar ainda mais o dano da sua equipe, e desacelerador se você quiser uma build que ataca primeiro do que o adversário, principalmente na rodada 2. Ele continua aqui a aplicação do Veneno Especial, 100% de probabilidade somente no level 5, isso deixa ele bem caro, mas sei lá, dá para você tentar a sorte aí no level 4 também, tá? Aqui também é muito interessante, infelizmente, a probabilidade de 100% no level 5, mas você pode tentar a sorte no level 4 também. O que ele faz? Toda vez que um inimigo agisse, se eu não me engano, ele ganha um veneno aqui, e também ele, toda vez que causa dano no Albáfrica, ele ganha outro veneno e aumenta ainda a redução de dano desse inimigo. Não sei se é no Albáfrica ou é no geral. Eu acredito que seja no geral, beleza? Aqui talvez você poderia tentar aqui no level 4 também, tentar aí a sorte, tá certo? Essa skill aqui, ele coloca um veneno em todo mundo, se eu não me engano, ou essa aqui de colocação, agora eu já estou até confuso aqui, só que coloca aí em ação, mas quando essa aqui entra no campo de batalha, ele coloca também um veneno em todo mundo, tá? E aqui também ele coloca, aqui não é a probabilidade, pelo menos, aqui é multiplicador de dano, o dano que ele causar ele vai recuperar em vida, beleza? A tradução aqui, teve algumas ações na tradução dessa skill, que fala que ele poderá ser imune a controle, mas aí ficou confuso, tipo assim, ah, ele faleceu, aí faleceu com o Yoga Divino. Ele vai purificar e dar o seu ataque final, e aí ele recupera a vida. Mas estava alguma coisa, tipo, exílio, igual o Dragão Marinho, tem alguma informação aqui que eu não sei se ele vai reviver com esse tipo de controle, tá? Isso aí é somente testando, ainda até com a informação que na sua skill 3 é impurificável, mas na skill 1 e 2 não é purificável. Não encontrei nenhum área chique nos meus testes também. E o que eu posso falar para vocês que, sem a build de sangramento, eu li muito comentário falando assim, ah, ele só serve na build de sangramento. Eu não entendi, o cara faz umas 10 coisas, no meu vídeo eu falei umas 10 coisas interessantes que ele faz, a galera fala que ele só roda na build de sangramento. Eu vi Saori curando quase nada, ele não cancelou a cura da Saori em 100%, mas a Saori estava curando, tipo, 5k aqui, a minha cura 21k. Eu vi Thanatos não causando dano nenhum, embora ele potencialize demais o Thanatos aqui. Infelizmente, vamos enfrentar uma build de gelo, não sei como que vai se sair aqui contra uma build de gelo. Mas vamos ver. Posso tentar dar o reset aqui com Artemis, Nucamos, mas... Aí o cara está com Yoga Divino, também pode incomodar aí o meu Obafka, né? Isso se o nosso oponente jogar também. Aqui a estratégia é somente da tapinha mesmo, tá? Totalmente focado no ataque base. Vou enfraquecer os inimigos, então vou diminuir o dano aqui. Ah, o Orfeu também, o Orfeu não causava dano, era muito pouco dano. Então, o Obafka com Saori, ó. Vai ser um outro combo lindo. Tá? Ó, o cara ficou coadinho time, mas manteve aí, infelizmente, o Orfeu. A galera falou também que ele poderá aplicar sangramento, assim, um pouquinho dificultoso, podemos dizer. Acredito que não, porque já teve vez que eu consegui na rodada 1, numa Atena, na rodada 1, aplicar 5 sangramentos. Rodada 1, galera. Isso aí é muito top. Ó, então vamos aplicar aqui, ó, o ataque, ó. Ó, vamos tentar eliminar esse Yoga aqui, né? Que o Yoga vai incomodar pra caramba. Aqui, olha só. Atacou, isso aí foi o dano do Tanata, já tá com 3 venenos na rodada 1. Outro detalhe também que eu gostei, é que eles só trocam o veneno pelo sangramento no final da rodada. Então, o inimigo vai ficar, por exemplo, na rodada 2, com a redução de dano ainda. Por exemplo, olha só o Orfeu. O Orfeu já está com 4 venenos, galera. 4 venenos. Vamos ver, ele está tentando congelar ali, mas flopou. Então, quem que ele colocou a cruz? No Camus. Olha o dano, a galera não causa dano. Então, vamos gerar aqui. O Sultanate da outra que ataque em área, por exemplo, Ele já vai ficar com 5 venenos. Aí, ele já vai ficar com sangramento na rodada posterior. E o Dork, ó. Já iria dar uma mitada aí, né? Ó, então vamos... Eu pensei em resetar. Mas não vou resetar, não. O Camus. Porque ele está com... Não, vou resetar o Camus, sim. Tá vendo? Os inimigos não causam dano, velho. Os inimigos não causam dano. Aqui eu vou perder minha vez aqui. Ó, então vamos lá. Ó, olha o dano do Thanatos. Pouquíssimo dano do Thanatos. Embora o dano aqui já é nerfado, né? Nos duelos sagrados e tal. Olha só, ele mantém ainda o sangramento, como vocês podem ver. Ó, o veneno. E no final da rodada, no início da rodada 3, né? Na virada. Aí, ele já vai virar sangramento. E, pra quem não sabe, sangramento fica aproximadamente metade dos pontos de vida do... Do aliado. Beleza, vamos tentar eliminar aqui... Ah, tem que ir no Camus, né? Por causa desse negócio aqui, então vamos lá. Olha, você viu o dano que o meu milho de roca está causando. Por causa do quê? Do elfo de sangue, transformei aqui o veneno. O Camus, ele não vai jogar, só se o Xion mesmo aplicar o sangramento nele. Ó, aplicar o escudo dele, né? Melhor dizendo. Cara, só sei que... Por enquanto, a minha vibe tá muito top. Ó, vamos eliminar aqui o... O Camus. Vamos eliminar aqui... Ó, o Tanato vai dar outro ataque em área agora, né? Infelizmente, agora, né? Acabou aí o... Como é que se diz? Acabou o veneno, né? Então, eles aumentaram o dano pra caramba aqui. Olha o dano que o Ophel sofreu. Aí, olha o dano que o nosso amigo sofreu também. Ah, infelizmente, essa aqui não deu boa. Mas vamos ver aqui o ataque dele aí, ó. 80 mil. Recuperou nada? Recuperou nada, né? Era pra ter recuperado mais. Olha só a capa dele, tá vermelha de sangue. Pô, ficou estiloso. Ficou estiloso. Curti demais. Vamos pra mais uma gameplay aqui. Do nosso Albáfrica. E comenta aí o que você tá achando do Albáfrica. E também aproveita esse momento pra deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição. E, se possível, compartilhar também. Adoraria ver outras builds aí dos inimigos usando o Albáfrica. Mas aqui, do servidor chinês... Não sei o que a galera faz. Mas que vamos enfrentar um level 32, né? Vai ser um treino aqui, talvez. Olha, ele tá usando o Albáfrica também. Com tapinha. Top. Ele tem um churinho ali. Deixa eu ver qual que foi a outra build que eu fiz dele. Foi de Shiryu Divino que eu acho que vai ser um counter interessante pra ele. Contra ele, né? Porque ele vai dar ataque em ar e Shiryu vai dar uma arrebentada aí nos contra-ataques. Ó, pensei que tinha gravado aqui. A gente já tem que preparar os counter também. Vai listando aí quem que vocês acham que pode ser counter do Albáfrica. Vou deixar aqui no... Quem que eu vou deixar aqui? Agora eu tô na dúvida. Vamos no radar. O Orfeu pretende esconder ele, né? Ah, pelo menos ele gerou energia aqui pra mim, né? Que essa vaca da Artemis aí cancelou minhas energias. Ó, aplico um veneno ali. Eu vou... Proteger ele aqui. Lembrando que como eu estou com o Tanaf aqui, o meu dano vai ser potencializado também. Porque eu apliquei o Elfo de Sangue em todo mundo aqui. Olha, ele colocou aqui na Atena. Show de bola. Beleza, Shiryu vai começar a colocar os shields infernais dele agora. Vamos colocar aqui na Atena, que ela tá visível. Ah, deixa eu ver aqui quem que vai ser o alvo meu. Ah, eu não sei se é bom colocar no Alônia, que eu nem jogo muito de Tanaf. Não sei se é uma boa colocar no Alônia. Mas quero jogar a... Não, mas o Shura vai tirar, né? A proteção. Agora que eu lembrei disso. Ah, não, tá na Artemis. Eu não sei nem pra que eu pensei também. Lembrando que o Alba fica pelo Elfo de Sangue. Ele tá... Aumentando o dano do Alfeu também, que os inimigos estão sofrendo, né? Aí, ó, já virou lenda. O Alônia já ficou possuído? Que loucura. Vamos ver o que que ele vai fazer aqui. Resetou o Shiryu. Aí, ó, consegui tankar. Aí, ó, o Tanaf não causa muito dano não, galera. O Tanaf não causa tanto dano assim, não. Ah, deixa eu... Tenta eliminar essa Artemis. Beleza. Aí, ó, ele vai dar o ataque dele no Shiryu. Não, foi no Orfeu, velho. O Orfeu tá invisível. Deu kill no Orfeu. Eu não lembro se o Orfeu, ele estava de... De, como é que fala? Full life, mas eu acho que ele estava full life. Poderia gerar energia, né? Infelizmente, aqui, não geramos energia. Virou lenda, galera. Olha só, quatro veneno e tal. Galera, já sofreu aí. Ó, ele vai dar o contra-ataque agora. Beleza, agora é só eu tankar, né? O Hada ali tem que tankar. Eu acho que o Hada vai tankar porque ele ainda tem mais uma vida, né? E eu ainda... Não, ainda já perdi o meu revive aqui, né? O Alonibus tinha que jogar primeiro? Não, que ridículo esse jogo. Ó, vamos ver se ele vai ganhar uma nova... Uma nova ação. Ganhou uma nova ação. Esse jogo tá errobando mesmo. Mas eu acho que aqui vai dar pra ganhar, né? Porque tem uma pena aqui, ele vai... Não tanquei, hein? A gente vai eliminar ali o moço. Ou não eliminou, cara? Vamos, vamos ativar o escudo aqui. Já ativarmos o outro escudo ali também. Ah, então beleza. Vamos ver qual que vai ser a jogada do nosso adversário. Acho que ele vai ficar com... Com os pontos de vida igual pra finalizar, né? Ah, Atena. Ah, Atena finalizou. Ó, então vamos fazer só mais uma gameplay aqui com o Abafika. Que eu tô curtindo muito jogar com ele. Então, no geral, vamos falar agora um pouquinho mais do Abafika. Sobre... No meta. Aqui a gente não enfrentou uma Saori, infelizmente, né? Pra... Mas ele reduz a cura, mas ele não reduz 100%. Infelizmente. Eles poderão modificar isso em até algum momento? Não sei. Vamos ver aqui, ó. Com a build de sangramento é o Abafika. Ó, interessante. Eu poderia colocar Jacinta aqui, ó. Se eu colocasse Jacinta, ia ser mais cabuloso ainda. Vamos numa build mais safe. Vocês vão ver, talvez, a minha Saori não curando tanto aqui. Vou dar uma reparada nisso daqui. Tá bugando, como vocês podem ver no início da luta. Ó, vamos reduzir os ataques aqui da galera. Aí, ó. O Tanasus, ele já vai... Olha o dano que o Tanasus tá causando. E ele já tá com 3 veneno, como vocês podem ver. Vai cair a merda do emulador trava, né? Ó, então vamos enfrentar uma outra formação aqui. Infelizmente, aquela flopou, né? O cara tem uma comandante Pandora. Então, eu não sei o que vai acontecer aqui. Mas vocês vão reparar também o tanto que a minha Saori vai conseguir curar. Caso, depende aí da comandante Pandora do adversário também o que ela vai fazer, né? Mas, assim, galera que ataca em área, galera que tem duplo turno. Então, o Tanasus, o Arayashiki, o Morfeu, que vai ficar causando dano aí no nosso amigo. O cara fez uma jogada de gosto duvidoso aqui também. Vamos aqui na comandante Pandora. Potencializar o dano de todo mundo. Eu acho que ele deve estar no alto aqui. Eu acho que ele vai ser mais efetivo. Lembrando que aqui eu não tô nem apresentando a build de sangramento ainda, que ele poderá ser incluído, beleza? Então, cara, o Obafka, eu acho que ele não vai se tornar meta, obviamente. Talvez um tier 2, não, meta talvez ele vire. Mas, acho que ele não vai virar um tier 1. Mas, eu curti muito a vibe dele. Até mesmo, ó, build de sangramento, olha lá, ó. Ele tá tacando aqui, ó. Você tacou aqui o Obafka e já deu 5 selos no inimigo. O Obafka contra o Obafka, né? Esse aqui já vai ganhar uns selos aí, ó. Porque aplicou somente um. Olha só, 4 envenenamento nos inimigos. Eu vou atacar aqui com o Chafo de Sangue na comandante Pandora. E outro detalhe também do Obafka. E ele vai trazer uma mecânica totalmente diferente aí para o meta, né? Um meta de redução de dano, um meta que, infelizmente, o nosso inimigo aqui se rendeu, né? Mas, enfim, um meta que o Cristina não conseguiu fazer. Lembrando que eu fiz o teste de Elf de Sangue, ele dá pra fazer o teste de Jacinto pra galera não causar dano mesmo. E a gente tem que ver o lance do Arayashiki. Mas, qualquer coisa, é só banir o Arayashiki também e vida segue, né? Você bane uma IA, você baniria algum curandeiro, uma Saori, você bane aí o Arayashiki e vida segue, né? E também comenta aí quem você acha que vai ser counter do nosso Obafka. Você achou, pensou em algum scouter dele além do Arayashiki, né? Mas o Arayashiki purifica 3, né? E o Shun Divino purifica 1. Então, ele vai aplicar ainda bastante veneno na equipe do inimigo, fora a redução de cura que ele também poderá aplicar. De qualquer forma, eu espero muito que vocês tenham curtido aí a vibe do Obafka, tá? Personagem que eu estou bastante hypado pela mecânica bem diferente que ele vai trazer aí para o meta. E para mais vídeos, vocês estão ligados, vai ter alguns indicados nos cards, vai ter esses aí na tela também. Comenta aí o que eu poderia trazer de conteúdo do Obafka e até o próximo vídeo. Valeu e fui!